Olá pessoal, estamos aqui na Kaplan de Brisbane, a gente já teve o prazer de conhecer a Kaplan lá de Sydney, a gente está fazendo o nosso tour e claro, a Kaplan faz parte do nosso portfólio de escolas, eu conheço muito bem a escola, eu trabalho há 3 anos com a Kaplan, tive a oportunidade também de conhecer várias unidades dos Estados Unidos, como a Kaplan de Miami, a Kaplan de Boston, Chicago, Fort Lauderdale, e assim, Inglaterra também, eu conheço todas as unidades da Inglaterra, muito bem, também claro que eu conheço a de Dublin, porque eu moro lá, nosso escritório é bem pertinho, 5 minutinhos caminhando, e assim, a qualidade eu não tenho o que falar, a qualidade é excelente, todo mundo que quer vir pra cá e escolher a Kaplan pra se desenvolver rápido, todo o material da Kaplan, pra você que não sabe, é desenvolvido pela própria Kaplan, então eles não compram um livro da livraria ou de alguma editora, tudo é desenvolvido lá em OK, eu tive o prazer de ir lá, passar um dia com eles, ver como é que eles fazem todo o material, todas as pesquisas, e assim, mais do que recomendado, com certeza quando vocês chegarem aqui, principalmente quem vem do nível super básico, e precisa desenvolver rapidamente, com certeza em 6 meses você vai ver o resultado do seu inglês. Um beijo e até a próxima! E aí